pergunta onde que trabalha esse bundão onde cê trabalha senhor? na rússia esse bundão já não basta merda o que fez ontem tá mudinho só tá mudinho agora porra não venha apelar não seu bundão é careca pano no cu é o papo bundão é o careca rombani nossa deu um gancho chamo baixincha amora o careca fila da puta Você vem, seu cuzão. Você vem. Você vem, seu cuzão. Você vem, seu cuzão. Gruda nele, Braga. Gruda nele. Nossa! Isso, armado! 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 Baixa essa cena aí, careca. Baixa essa cena aí, seu cuzão. Isso é tudo um monte de cuzão, mas é um monte de cuzão. Ah... Dentro dos atários. É sério? Você tá forçando roleplay? Sério mesmo, Galega? É sério? Galega, não é possível. É sério? Caralho! Seguinte, seguinte. O Braga ficou louco. Caralho, o cara deu o sítio. Antiga, caralho. A Mari, a Mari fingindo que não sabia. Não, eu juro por Deus. Juro por Deus que eu não sabia. Eu juro, juro. Juro pelo Filim morto. Eu não sabia que era ele. Nossa, nossa. Filim caiu duro. Nossa. Não, não, não vai cair, tá? Moleque, eu humilhei todo mundo. Caralho, você... Mas eu falei que poderia ser alguém conhecido porque tava fazendo isso toda hora. Já tinha um sequestradorzinho no carro.